Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu trago pra vocês, gente, um perfume fresquinho, gostoso, que eu não conhecia e foi presente de inscritos, gente, da Natura. Esse aqui, olha, nesse frasco lindo que ela me mandou, que é o Natura Ecos de Kumaru. É Kumaru, aqui, olha, eu não conhecia e como deu uma esquentadinha, eu passei, marido passou, marido inclusive foi andar, depois andou de moto e voltou com ele. Ai, que cheirinho gostoso, gente, e é muito fresco. É desses que a gente gosta de passar assim, muito bom. E o que ele tem? Me chamou muita atenção. Ele tem uma saída cítrica, um toque floral, a gente sente um pouquinho de jasmin, tem esse limãozinho de saída, muito gostoso, um cítrico, né, de saída, mas ele tem uma coisa que eu gosto bastante, que é pomelo, gente. Tem uma saídinha assim de pomelo muito gostosa, bem pronunciada e que a gente quase nunca encontra em outros perfumes, encontra mais na Natura mesmo. E esse Kumaru que tá aqui, ele não é uma coisa tão doce, ele traz uma certa picânciazinha assim, sabe? Eu sempre, quando tem Kumaru nos perfumes, eu sinto essa picância, mas sim com esse doce. Só que ele veio quebrar todo o cítrico que tem nesse perfume, mas não quebrou o frescor, não quebrou essa sensação gostosa que ele dá. Então, eu me apaixonei por ele, gente, me apaixonei. Que delícia, foi um presente bem gostoso que ela me mandou pra mim e eu não sei se tem esse perfume ainda no catálogo, não escuto ninguém falar. Aliás, né, não escutava quase ninguém falando dele. Essa linha Ecos é muito gostosa, que delícia. Sabe, conheci o Buriti, conheci esse e que gostoso. Esse frasco aqui, gente, não vai durar muito não, viu? E por falar em durar, ele dura bastante na pele, mas não é um perfume expansivo, né? Uma águas, né? Um frescor. Ele não é expansivo. Você passa e ele te inunda, te inunda. Mas depois ele dá aquela acalmadinha, não é aquela coisa intensa, não. Mas cuidado também, porque é com o Maru, né, gente? Se você tem uma certa resistência a coisas um pouquinho adocicadas, ele não é exagerado. Mas ele tá ali. Não é bobo. É gostoso. Você tem uma sensação boa. O marido falou, nossa, ele traz muito bem-estar pra gente. É bem gostoso. Mas o marido passou menos que eu. E foi andar, e andou de moto, tomou vento, e o perfume ficou na pele dele. Então, pra vocês verem que ele não é bobo. Ele fixa. Porém, não é aquele perfume que vai ficar incomodando as pessoas ao seu lado. É aquele intimista, gostoso. Não é pele cheirosa, segundo a pele. Um pouquinho mais depende da quantidade que você passa. E eu me encantei, gostei bastante. Não sei se tá ainda no catálogo. Se não tiver, tenho certeza que deve tá aí nos shoppies. Que deve tá aí no Mercado Livre. Muita gente pode tá aí vendendo. Gente, que gostoso. Eu não vou me cansar de falar que gostoso. Aliás, a palavra do vídeo de hoje é que gostoso. Vamos por lá, que gostoso. Vamos juntar. Porque ele é muito gostoso. Conheci agora, pra mim, como se fosse um lançamento, né? E, assim, não importando se tá ou não no catálogo, qualquer coisa que você quiser comprar da Natura, compre lá na página da Maria até o dia 31 de outubro. Você colocando lá, outubro lindo, você ganha 25% de desconto em qualquer compra. Gente, qualquer compra que tiver ali, se já tiver na promoção, tem espaço pra colocar cupom de desconto? Cabe lá o cupom de desconto? 25%. Qualquer valor também, tá? E eu queria mostrar pra vocês que eu fiquei contente de conhecer. De novo, agradecer, né? A minha querida que mandou. Que delícia. Ela mandou muita coisa gostosa. Eu vou descobrindo aos poucos. Porque, senão, não tem graça. Descobrir tudo de uma vez só, a gente não aproveita os presentes, né? E foi isso, gente. Se vocês conhecem, o que vocês têm pra me dizer sobre ele, gente? Que eu fui conhecer agora. Contem pra mim. Vamos bater esse papo. Que a gente já sabe que nos Claudinhas a gente bate papo. Eu leio os comentários. Se tem pergunta, a gente tenta responder. E vamos interagir, tá bom? Então, um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.